Olá, hoje é dia 27 de julho de 2022. Eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Previdência em 10 Minutos. Aqui você fica diariamente atualizado em relação a todas as notícias e todas as novidades do direito previdenciário, seja do regime próprio, seja do regime geral. É aqui na rede Previdência que você se manterá atualizado. Se você ainda não nos acompanha, por favor, não perca mais essa oportunidade. Clica no sininho e seja notificado todos os dias acerca de todos os programas e de todas as oportunidades de atualização que você tem aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre três assuntos relevantes. Uma decisão saída ontem, novíssima, do colega Everton Salen, custódio, conseguiu uma vitória importantíssima para assegurados, trabalhadores expostos a periculosidade. Estamos falando dos motoboys, reconhecimento de aposentadoria especial para motoboys. importantes, importantíssima decisão de primeira mão aqui passando para vocês. Vamos também falar um pouquinho sobre uma nova portaria do INSS que foi divulgada ontem, foi publicada ontem, fazendo mais vinculações e mais cruzamentos de dados em relação aos dados da Receita Federal do Brasil, ou seja, em relação ao CPF, ao Cadastro de Pessoa Física. Portaria publicada ontem, né? Novidade. E vamos falar também sobre a decisão do STJ no julgamento do repetitivo 1018, que concede ao segurado a possibilidade de receber a aposentadoria, ainda que receber a aposentadoria concedida judicialmente, ainda que ele tenha feito um pedido de uma aposentadoria administrativa posteriormente, e tenha então recebido essa aposentadoria administrativa. Vamos começar por esse tema que está mais confuso para a gente explicar um pouquinho. O que que aconteceu? O STJ entendeu que o segurado, ele tem direito à opção do benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso de ação judicial, em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido judicialmente, concedido ministrativamente, no curso dessa ação judicial. E, concomitantemente, ele tem direito à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data da implantação do benefício concedido na via administrativa. Vamos explicar isso aqui para vocês entenderem o que que acontece. É muito comum que a pessoa ajuize uma ação judicial, e essa ação percorra por muitos anos. Demore, 4, 5, 6, 7 anos, como a gente patrocina aqui alguns casos com essa duração, com esse tempo. O que que acontece? No curso dessa ação, enquanto está durando essa ação, o segurado, então, novamente vai ao INSS, se dirige ao INSS e pede um novo benefício. Benefício agora pedido administrativamente, novamente, numa segunda oportunidade, já que aquele primeiro pedido gerou um interferimento que gerou a ação judicial, mas, pela demora, ele já adquiriu direito a um novo benefício, ele vai lá e pede administrativamente. Esse benefício é concedido administrativamente, e esse segurado passa, então, a receber administrativamente. Depois disso, a ação chega ao fim, reconhece-se, então, o direito do benefício, desde aquele primeiro pedido, daquela primeira data de requerimento, ou seja, tem esses atrasados, dessa ação que durou 4, 5, 6, 7 anos, e o entendimento que existia no momento é que ele não poderia fazer jus a essa nova aposentadoria se essa nova aposentadoria fosse mais vantajosa. Ele teria, então, que escolher entre a nova aposentadoria mais vantajosa, essa concedida administrativamente, e abrir mão desses atrasados, dessa ação judicial. O STJ entendeu que o segurado não pode pagar a conta pelo erro do INSS, já que o INSS errou em indeferir naquele primeiro momento, deve, então, pagar as parcelas até a data da concessão desse novo direito adquirido, que se consubstanciou, que finalizou com a concessão administrativa, para, então, o segurado receber os atrasados do primeiro requerimento até a data da concessão da aposentadoria concedida administrativamente. Essa é uma decisão muito importante para os segurados, muito importante também para todos os operadores do direito, porque muitas vezes nós ficamos na insegurança de orientar os nossos clientes a pedir um novo benefício, justamente na incerteza desse recebimento dessas parcelas em atraso. Mas com essa decisão, isso fica claro. Cabe ainda ressaltar que durante o julgamento foi se levantada a questão da não configuração da desaposentação, porque nesse caso aqui não há um conto das contribuições posteriores à data de aposentação e a renúncia daquele primeiro benefício. O que se configura no caso, conforme o entendimento do relator, é que o indeferimento equivocado no primeiro benefício pelo INSS e a sua concessão judicial não caracteriza a situação vedada pelo STF, que é a desaposentação, que considerou impossível a concessão de duas aposentadorias ao mesmo segurado. No entanto, para Hermann Benjamin, ele reconheceu a possibilidade da opção por apenas um dos dois benefícios, diante dessa situação sugêneris que foi, de forma indevida, provocada pelo INSS. Então o INSS se equivocou, provocou essa situação, e diante disso pode sim o segurado optar pelo benefício que lhe for mais vantajoso, ainda que esse seja concedido num segundo momento. administrativamente pelo INSS. Vamos então falar agora um pouquinho aqui sobre a portaria de Iben, número 1037, de 26 de julho de 2022. Ela institui e disciplina as ações referentes à verificação do cadastro de pessoa física e as novas tipologias incluídas no sistema de verificação de conformidade de folha de pagamento de benefícios e no painel de qualidade de dados do pagamento de benefícios. Então, agora, haverá um cruzamento de dados e é importante que se diga que em alguns casos o INSS tem impedido, tem obstacularizado, tem impedido que o cidadão não requer o seu benefício por haver algum problema no seu CPF. Então, você não pode nem requerer, você não pode nem fazer o seu pedido porque o seu CPF está irregular. Entendemos que essa ação é uma ação equivocada do INSS. Sobre essa nova portaria, a gente gostaria de chamar a atenção para o artigo 13, que diz o seguinte, caso o beneficiário não regularize a situação do seu CPF, não apresente defesa ou ainda se a defesa for considerada insuficiente, o benefício poderá ser suspenso pelo motivo 89, que é suspenso pendência base do CPF. Então, caso você tenha alguma pendência no seu CPF, isso pode vir a gerar uma suspensão do seu benefício. Nós entendemos que é um dispositivo equivocado porque você está com base numa outra informação, com base numa outra sistemática impedindo o cidadão de receber o seu benefício. E ainda, essa situação de que muitas vezes ele não pode sequer requerer um benefício por estar com problemas no seu CPF. Então, fica o alerta, é necessário fazer essa conferência antes de fazer o seu requerimento e estar constantemente fazendo essa conferência para evitar suspensões, então, do seu, do recebimento do seu benefício. Aqui nós não estamos falando só da situação em que há o cancelamento do CPF por conta de um óbito, porque se fosse essa situação, nós entendemos que é ok, não teria problema nenhum, mas não é essa situação. E, por fim, vamos falar aqui da nossa notícia bombástica. Parabéns ao doutor Everton Salem Custódio. Conseguiu a primeira sentença do Brasil, reconhecendo todo o tempo de especial para motoboys. qual é o grande ponto dessa decisão aqui? É que a gente só conseguia o reconhecimento com a apresentação de PPP a partir de 2014, porque somente a partir de 2014 é que a atividade de motoboy foi reconhecida como uma atividade periculosa. Então, conseguia-se a concessão da... o reconhecimento desse tempo depois de 2014 como um tempo especial para a conversão de aposentadoria. Mas, ontem saiu, depois de quase seis anos de luta do doutor Everton Salem, ele conseguiu essa decisão importantíssima da turma suplementar do TRF4, que foi o reconhecimento da especialidade de todo o período laborado como motoboy, posto que a atividade de motoboy é, sim, uma atividade periculosa. Mais uma vitória muito importante para os nossos segurados, o reconhecimento de atividade periculosa como a atividade que é passível de concessão de aposentadoria especial. E, em especial, nesse caso, reconheceu-se todo o período antes e depois de 2014. Parabéns, doutor Everton Salem, nós da advocacia e segurados agradecemos seu empenho nesta importante decisão que foi sacramentada pela turma suplementar do TRF4. Essas são as nossas notícias de hoje, ficamos aqui e até a próxima quarta-feira quando nos reencontraremos para falar de mais informações sobre o direito previdenciário. Obrigado. Obrigado.